A sua Nova Vida tem vários parques. Tem vários parques da Nova Vida. Sim, tem um parque, porque eu vivo nos prédios, ao lado do escontão. E tem um parque perto da minha casa, eu vou lá às mesas. Também perto da minha escola. Tem vários parques. Tem vários parques. E é muito divertido. Eu acho que é bom viver neste município. Só que... Gostas de lá estar, gostas de viver. Gosto, mas nas estradas eu tenho muitos buracos. Ah, as estradas eu tenho muitos buracos, né? Gostarias que existissem menos buracos no Nova Vida. Ou nos caminhos que dão ao Nova Vida. Além dos buracos, o que é que há no Nova Vida e que tu gostarias de mudar? Acho que... Gostarias de ver transformado, sei lá. Eu penso aqui, se melhorarmos esse detalhe está ótimo. Acho mesmo que... É só as estradas. Só as estradas, né? O resto para ti está ótimo, né? Sou Yara. Então, onde é que vives? Gostas de lá estar? Eu vivo nas Ingobotas Frente da Embaixada Portuguesa. Ok. E gostas da imagem que essa região tem? Sim, gosto. Tem parques para se divertir? Tem, tem parques. Mas os parques são um pouquinho longes. Ah, são um bocadinho distantes. Sim. Ok. Mas tem muitos parques. Mas tem muitos parques? Sim. Mas além disso, qual é a outra coisa que vocês não gostam de ver em Luanda? Que vos incomoda? São, na minha opinião... Sim, sim. Mais um microfone, por favor. Na minha opinião, o que eu não gosto de ver em Luanda são as pessoas que ficam na rua. Ah, as pessoas que ficam na rua. Sim, são as pessoas que ficam na rua, aquelas pessoas que pedem comida na rua. Coisas desse gênero. Não gosto. Não gosto do lixo que fica no chão. Fica espalhado muito lixo no chão. Isso faz que a cidade de Luanda cheira mal. No microfone. Isso faz que a cidade de Luanda cheira mal. O que mais? Isso faz que a cidade de Luanda cheira mal.